Oi gente, hoje eu trouxe pra vocês uma opção de maquiagem pra noivas, é claro que eu não sou nenhuma maquiadora profissional, mas eu espero que essa opção de maquiagem inspire vocês de alguma forma. E eu quis trazer esse tema pra vocês porque maio é o mês das noivas, então em breve também vai sair um vídeo de penteados pra noivas aqui, tá bom? Aguardem! Então é isso, sem muito enrolo e vamos lá conferir o passo a passo dessa maquiagem. Eu começo aplicando um primer HD que vai ajudar a deixar a pele mais mate, vai disfarçar os poros e pra essa maquiagem a gente tem que caprichar nesses produtinhos, né, primer, fixador, pra maquiagem realmente durar mais e ficar com um efeito mais bonito e tal. Vou aplicando o primer em todo o meu rosto e espalhando com as mãos mesmo. Se a sua pele for mais ressecada, você pode usar um hidratante, alguma coisa assim. E agora eu já vou aplicando a base. Eu usei essa da Quindice Berenice porque ela é mate e como a minha pele é mais oleosa, ela ajuda a deixar o meu rosto mais sequinho, sabe? E ela também é a prova d'água, ela só não tem a cobertura tão alta assim, mas depois a gente vai vir com um corretivo, então eu gosto muito, muito dessa base. Mas aí vai de acordo com a sua pele, né? É um momento muito especial, então a base é realmente a base de tudo. Então você tem que acertar nesse passo. Eu fui aplicando mais uma camada da base porque ela é cobertura média, eu queria que ficasse com a cobertura um pouco mais alta. E agora eu venho com o corretivo, eu usei um corretivo líquido mais clarinho e fui iluminando também. Além de corrigir as olheiras, enfim, eu aproveitei pra iluminar essa pele. E pra espalhar o corretivo, né? Eu usei essa esponjinha em formato de queijinho e eu apliquei um fixador nela, né? Tipo uma aguinha termal que ajuda a fixar e fui espalhando todo esse corretivo. E agora eu vim com o pó solto, né? Ele é translúcido, HD, e fui aplicando em todo o rosto pra selar essa pele. A parte de selar, né? De aplicar um pó é muito importante também porque além de matificar a pele, ajuda a fixar mais a base, a fixar mais o corretivo. É bom tomar muito cuidado também na escolha do pó, pra não escolher um pó que estore na hora que faz foto com flash. Gente, eu tô dando as dicas aqui, mas é realmente pra inspirar vocês, porque é sempre bom você procurar uma maquiadora de confiança. E na maioria das vezes tem um teste de maquiagem antes, né? Então você vai conseguir ver tudo isso. Aí já aproveita pra tirar aquela foto com flash pra ver se não vai estourar, pra ver se vai ficar realmente bonito. Pra corrigir as sobrancelhas, eu vou borrifar aquele fixador no pincel e vou aplicando a sombra. Essa é uma dica que ajuda muito a fixar a maquiagem e você pode pegar essas dicas aqui desse vídeo pra qualquer outra maquiagem que você for fazer, né? Essa dica da sobrancelha, gente, é mara porque fixa bastante a sombra. Não vai correr o risco da sua sobrancelha apagando com o tempo, sabe? Agora eu venho com o pó solto e vou fazendo tipo uma caminha de pó ali na região das olheiras. Porque como eu vou fazer uma maquiagem mais esfumada, a sombra que cair ali embaixo, depois eu só vou varrer tudo e vai ficar tudo certo. Agora eu vou vir com essa sombra da Duda Fernandes, que é o marrom tem que ter. E eu vou usar ele como a base do esfumado. Pego um pincel de esfumar e vou esfumando essa sombra no côncavo e vou subindo essa sombra pra um pouquinho mais perto da sobrancelha. E lembrando que quanto mais perto da sobrancelha, mais leve a mão vai ficando, mais leve vai ficando esfumado, pra realmente criar esse degradê bem bonito. Agora eu venho com outro pincel de esfumar mais firme e vou aplicando uma sombra marrom mais escura também no meu côncavo. E não vou subir tanto quanto eu subi a sombra marrom anterior, porque é uma sombra mais escura, então a gente quer realmente criar esse degradê de sombra. Agora eu vou vir com outro pincel menorzinho, mais preciso, e vou aplicando a sombra preta no cantinho externo do meu olho. Não vou subir muito essa sombra e também não vou puxar ela muito pro canto interno, ela vai ficar ali mais depositada nessa região mesmo, sabe? Claro que tem que dar uma esfumada pra ficar mais bonito, mas o preto ele vai ficar mais discreto. E aí eu vou voltando com os outros tons de marrom se preciso, vou voltando também com os outros pincéis só pra dar mais uma esfumada, pra criar mais degradê. E aí se você vai vendo se o esfumado tá ficando do jeito que você quer, se tá realmente bem esfumado, e esfuma sem dó mesmo, sabe? Porque no final vai dar um efeito bem bonito. Essa é uma opção de maquiagem também pra madrinhas de casamento, às vezes você não quer contratar uma maquiadora, enfim, quer economizar uma grana, você já sabe se virar na make, então fica a opção de maquiagem aí. Agora eu pego um pincel bem achatadinho, vou borrifar um fixador nele, e vou pegar uma sombra douradinha, mais brilhosa, um dourado não tão amarelado, mas puxado mais pra um rosê, que eu acho que fica mais bonito. E vou aplicando em toda a minha pálpebra móvel, não chego tanto lá no final da pálpebra móvel pra também não tampar todo o preto que a gente aplicou. É dessa forma aí que vocês tão vendo. Vocês podem perceber que a sombra ficou bem pigmentada, e tudo isso é por causa do fixador. Quando a sombra brilhosa fica molhada, ela fica muito mais pigmentada, muito mais brilhante, muito mais cintilante, eu acho que fica bem bonito pra esse tipo de maquiagem. Agora eu venho com um delineador em caneta, e vou fazendo um delineado de gatinho. Eu acho que o delineado de gatinho dá super certo pra noiva, porque fica bem romântico, dá um efeito bonito no olhar. Só que tem que tomar muito cuidado com o produto que vai escolher, pra ser um produto à prova d'água, enfim. Depois eu apliquei os cílios postiços e vim com a máscara pra unir os cílios postiços com os naturais. Apliquei um lápis metálico na linha d'água, mas serve um lápis bege, lápis branco, que eu acho que fica lindo também. E depois eu apliquei uma sombra marrom abaixo da linha d'água, e fui esfumando ali pra também não ficar muito marcado. Depois eu fui fazendo o contorno do rosto, né, nas maçãs, na testa, nariz, enfim. E aí, depois eu vim com blush também, pra dar um ar de saúde. E também o iluminador. Eu escolhi um tom bem brilhoso, um dourado, assim, bem bonito. Porque eu acho que o iluminador faz toda a diferença na maquiagem, ainda mais nessa maquiagem pra noiva, né, eu acho que vai dar um efeito mais romântico, vai dar um tchan, né, no rosto. Eu amo iluminador. E no cantinho interno do ouro, eu fui aplicando esse pigmento, tipo um glitter mesmo, pra dar mais uma iluminada no olhar e também pra deixar a maquiagem mais romântica, mais charmosa. O batom, eu escolhi um nude meio rosado. Na verdade, eu acho que essa cor é a Nude Begley, da quem disse Berenice. E eu achei que deu super certo. Ele é um nude que não deixou minha boca tão apagada, então eu gostei também por causa disso. E por último, eu vim aplicando um fixador de maquiagem, que além de fixar, ele ajuda a uniformizar ainda mais a pele, a fazer com que todo o pó que a gente aplicou no rosto, né, não fique tão com efeito de máscara, né, ajuda a uniformizar mais toda a maquiagem. E foi esse o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado as dicas, né, mesmo que você não vá casar, mesmo que você não for ser uma madrinha de casamento, enfim, mas que você tenha pegado as dicas da maquiagem, tenha se inspirado. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho